Filme sobre o comediante Mussum ganha o Festival de Cinema deste ano. Seis Kikitos, incluindo o Melhor Ator e Júri Popular, essas foram as premiações que o longa-metragem Mussum, o Filmes, recebeu na noite de sábado, no Palácio dos Festivais. O Festival de Cinema ainda consagrou outros dois longas, Tia Virgínia, com cinco prêmios e Mais Pesado é o Céu, que levou quatro troféus. Premiados como Melhor Atriz e Melhor Ator, Véria Holtz por Tia Virgínia e Ailton Graça por Mussum ou Filmes, trocaram elogios no palco. O documentário Ayan Gabaú, de Luffy Bolini, e o longa-metragem gaúcho Hamlet, de Zeca Brito, que recebeu cinco Kikitos, foram os melhores filmes em suas mostras. Na noite de sexta, ocorreu a premiação dos Melhores Curtas Brasileiros. Remendo, de Roger Gil, recebeu o prêmio de melhor filme.